Deus, é pra essa pessoa, esse auxílio emergencial do céu que vai chegar? É pra ela, mas e se ela não aceitar assim como duas pessoas que acabaram de ignorar a tua voz? Ah, ela vai perder essa bênção? Ah, mas eu vou avisar ela, uma grande provisão financeira, tá chegando na tua mão se aqui você permanecer. O adversário vai tentar te tirar daqui de todo jeito, porque ele sabe que Deus é o Deus da providência e da provisão. O Senhor manda eu te dizer que há uma grande providência financeira chegando pras tuas mãos. O adversário, o inimigo, ele quer de todo jeito te ver frustrada, te ver caída, te ver desolada. Mas o Senhor manda eu lhe dizer que essa semana, é a semana da novidade. Essa semana, é a semana do novo de Deus na tua vida. Eu vejo uma provisão chegando, viu? Fica comigo, mantenha aqui a paciência e a fé, você vai registrar o teu nome nos comentários pra receber uma oração profética. Vai clicar no coração pra fortalecer um presentinho, uma estrela pra me ajudar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque quando tu entrou nessa revelação, eu vi a bênção de Deus sobre a tua vida. Eu vi a bênção de Deus sobre a tua história. Eu vi a um novo de Deus sobre ti. O Senhor repreendendo, eu vi a Deus arrancando, tirando, ó. A labarassúria. Eu vi a Deus tirando do teu caminho toda pedra de tropeço, todo embaraço. E o Senhor manda eu lhe dizer, aqui agora, que Ele vai transformar a tua vida. O que era vergonha, o que era fracasso, o que era frustração. O Senhor manda eu lhe dizer que Ele está transformando em dupla honra. Se prepara, porque uma grande surpresa financeira vem chegando. O Senhor me mostrava um auxílio. Um auxílio do céu. Um auxílio que trará pra você a condição de pagar, quitar as tuas contas. Pagar os teus devedores, os teus credores. Honrar os teus compromissos e desfrutar de algo novo de Deus. Não serás mais conhecida pelo passado de vergonha, mas terás Deus sobre ti. O Senhor vai transformar a tua história. Deus transformará a tua história. E o que um dia foi vergonha, humilhação, o que um dia foi fracasso. Oh glória. Senhor manda eu te dizer, eu vou restaurar a tua sorte. Eu vou orar por você aqui agora e você, após a oração, vai confirmar que eu tomo posse. Pai, eu estou abençoando. Estou determinando, decretando na vida dessa ovelha o milagre, a prosperidade, a cura. A riqueza, a abundância, quebra todo laço, todo espírito contrário. Em nome de Jesus Cristo, agora, receba o teu milagre. Amém. Amém. Amém.